Oi gente, mais um dia. Hoje é quinta-feira, tô indo trabalhar lá em Canoas. Gente, tô indo trabalhar em Canoas, eu sei que lá foi super afetado, né? Eu vou ficar no centro, no centro não foi afetado de Canoas. Então vão vir me buscar e vão me levar. Então eu tô triste segura, porque já secou tudo também já, né? Mas continue olhando pro Rio Grande do Sul, a gente precisa. Ainda mais agora que a gente chuva no final de semana, né? A gente tá com medo aqui no Rio Grande do Sul, né? E não esqueça de dar aquele like, comentar, compartilhar, ativar o sininho. E pra você que tá chegando agora, o meu canal, meu lindo e minha linda, seja bem-vindo ao nosso canal de rotina. Hoje irei gravar lá no centro de Canoas, alguma coisa, alguma loja. Vou ver se eu gravo alguma coisa lá, porque hoje não vai ter vídeo de receitinha, não. Então seja bem-vindo ao nosso canal, o seu canal de rotina. Ajude a ser YouTube de Baixa Venda a crescer, gente. YouTube de Baixa Venda! Acordei com carão agora de manhã cedo, ó. Nem escovei os dentes e nem lavei o rosto, né? Mas vamos lá, com fé, com Deus, que tudo vai dar certo. Então se eu vir gravar um vídeo de chamadinha, vem botar no vídeo que eu vou gravar. Hoje o vídeo vai ser mais tarde hoje, né? Porque eu vou editar o vídeo mais tarde. Mas aí tem vídeo quando eu chegar em casa. Não sei que hora eu vou chegar em casa. Então assim, ó. Corra atrás dos seus sonhos, não desista. Tudo vai dar certo. Lutem, tenha garra, força. Porque a gente é vitoriosa, né? Quem tem Deus no coração, tudo é vitória. Então vamos com fé, com força, com foco, que a gente vai chegar lá. E não esqueça, Deus é tudo. Sem Deus a gente não é nada. Porque a vida é passageira. E bora pra quinta-feira que tá começando, gente. Vamos lá. Até o vídeo, então. Um bom dia. Que Deus abençoe vocês. E tchau. Fui. E tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL